Rapaziada, vou tá soltando um vídeo pra vocês aqui, não é meu certo, é de um parceiro nosso aí Que tá começando agora aí no YouTube, já segue o parceiro lá mano, pra dar uma moralzinha pra ele aí Esse vídeo que vou tá soltando aqui é dele, beleza? Vou tá deixando o canal aqui do parceiro aqui na descrição Então quem puder mano, já se inscreve no canal do parceiro aí, deixa o like pra tá fortalecendo, certo? E é isso rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada aí, curte o meu canal P.K. na areia com mais um videozinho pra vocês Sabadão, tá na hora pra dar um rolê Na escadinha caseia aí Hoje rapaziada, eu vou falar pra vocês Quanto que você gasta pra manter uma Z750, né? No meu caso, né? É, eu acho que alguns de vocês já sabem Eu trabalho, né? Normal e eu sou mecânico também, né? Sou mecânico de moto É, no começo do meu canal aí eu tenho bastante vídeo aí de mecânica, né? É, ainda tem uns videozinho meio embaçadinho aí que... Desculpa aí rapaziada, sou meio ruinzinho pra editar vídeo ainda, né? Mas a gente tá aprendendo aos poucos Se não eu ia fechar ali Então voltando aí rapaziada, é muita coisa eu não... que nem pneu Pneu eu não troco, mas vamos lá Pneu... é... Da Z Eu paguei 650 o dia inteiro O traseiro eu não troquei ainda, o traseiro tá zero Na frente eu coloquei o Michelin Pneu muito bom Paguei 650, se eu não... 650, 670 Eu sei que foi essa média Aí eu paguei mais... 70 reais 70 reais eu paguei Aí eu troquei É... de resto Na minha Z Eu não fiz mais nada Tipo... a única coisa que eu fiz foi Por acessório aí Que foi o escapamento, né? Paguei 316 Os retrovisor Paguei 120 E... O indicador de marcha Se eu não me engano É... por incrível que pareça Esse indicador é muito bom, hein? Ele dá as marchas certinhas É... o indicador de marcha Eu vou falar aqui mais ou menos quanto eu paguei Que eu não me lembro, mas... Acho que foi menos de 200, tá? O indicador de marcha Isso eu tô falando de acessório, né? De acessório Mas quem não quiser pôr acessório Maravilha Pode ir... Manter com a moto normal Só com o básico, né? Que é... Pneu Transmissão Óleo Filtro Pastilha É... Cabo de aço De acelerador De embreagem E o resto também Que eu gastei foi... Combustivo Você põe normal, né? Eu uso bastante a Podio Porque... Pra mim Ela vem... Vem mais potência, né? Porque ela trabalha Com uma taxa de compressão Muito grande Que é 11.5 É... 11.5 É 11.3 Não... Não... Depois eu... Eu mando aí nos comentários Pra vocês quanto que é Mas de resto, rapaziada É isso aí que eu gastei Mas... No dia a dia Se você for usar a Z Eu acredito que você vai gastar Né? Não igual uma moto Tipo assim, popular, né? Uma motinha pequena aí, né? Que às vezes é um óleo só a Z Se eu não me engano Eu tinha baixado o manual dela lá Como eu não troquei o óleo ainda Se eu não me engano São... 4 óleos Mas você usa, acho que 3... 3 litros e 200 Eu vou... Eu vou ver certinho E vou colocar tudo lá no... No questionário lá Eu tenho uma ficha técnica dela lá Vou ver se... Eu ponho lá Mas geralmente eu gosto de baixar Do manual Da própria Kawasaki, né? Eu baixo o manual Pra me ver, né? Folga de... Cabo de embreagem É... Folga entre embreagem Óleo Qual óleo específico usar, né? Que às vezes o pessoal acha que é só pôr qualquer óleo e... Já era Os óleos tem suas especificações, né? 20W50 15W50 10W40 10W30 Né? E aí vai Mas eu... Eu acredito que hoje Se você for usar AZ Pro dia a dia Eu acho que você vai gastar bem aí, mano Eu tô... Tô calculando aí Que se você for usar ela pro dia a dia É... Uns 800 1.200 1.200 Você gasta Isso eu falo pro seu usar no dia a dia Se você usar De boa Você não vai gastar tanto Porque... É questão de... É questão de... De manutenção do mecânico, né? A mão de obra E você manja trocar Vai sair mais barato, né? Se você não manja trocar E às vezes você quer comprar peça porque é mais barato Você faz o orçamento antes Né? Mas tem muita coisa aí Que o cara que já tem uma noção É... Ele mesmo faz Que é o quê? Uma troca de óleo O arrefecimento Dá pra trocar também Bastilha de freio Dá pra trocar também Tem que se atentar Às vezes você não vai deixar com o ar Mas é bem difícil Isso acontecer Então você fazendo Você mesmo Não sei se o som Se o som tá da hora aí pra vocês Vocês fazendo Vocês mesmo Vai sair bem mais em conta, né? Vocês pagando É... Às vezes vai sair um pouquinho puxado Porque A gente tem que entender que E a mão de obra no mecânico, né? E eu sou mecânico Posso dizer pra vocês É... É bem chatinho Porque se tiver alguma coisa Você tem que dar retorno, né? Você cobra outra vez Mas é bem tranquilo É... Eu... Eu tô pensando aí Vou... Vou ver se eu lanço Um outro canal Mas esse canal meu Vou permanecer falando Sobre motos grandes e tudo Mas eu vou lançar um aí Pra tá ajudando o pessoal Que... Que quer fazer manutenção Nas motos, né? Então vou... Vou... Vou dar a chica lá Nesse canal de... Posso tá falando aqui também, entendeu? Qual peça... Você pode pôr que é compatível e tal Vou pôr tudo lá Mas é como eu falei pra vocês Mas é como eu falei pra vocês Eu acredito que No mensal aí Pra você gastar caseia aí Calculei uma faixa, tá? Uma média mais ou menos Uns 1.200 aí Se tiver alguma peça aí e tal Mas se for só combustível Não vai dar tanto isso aí não Não vai dar... Esse valor, tá? É mais questão de peça Se precisar trocar alguma peça Aí... Nesse caso... Nesse caso aí você vai gastar um pouquinho Nesse caso aí Nesse caso aí